Música Música Vamos lá Música 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 Assim passam os dias e eu tô te esperando Você me desprezando, me sabe, me sabe Estás perdendo em mim como me saco Eu não sei, não sei, não sei, não sei Assim passam os dias e eu tô te esperando Você me desprezando Que estás, que estás, que estás Que estás, que estás, que estás Que estás, que estás Que estás Alírio! 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 Se não é sombria, e não é sombria, e não é sombria. Se quer eu se conheço, se me contava a passar, todo mundo tem medo, se enche de graça, e se está mais bem, ou falta de amor. Em rapazes, você começa a achar, comdemos, maravilhoso dia, então Amém. 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 Como você está grande? Quem tem nunca seremos... De novo! Beija-me com ele para todos que vozes da noite, a última vez. Beija-me, beija-me com ele para que pegue a terra do sede, pegue-te, talvez. E deixe-me, que é muito aquele dos braços, o nosso nome, de saúde. Que deixe-me comigo, ainda encontrei a terra do sede, pegue-te, talvez. 고ique Abonione, beija-me com ele para que pegue a terra do sede, pegue-te, talvez. Beija-me com ele para que pegue a terra do sede, pegue-te, talvez. E quando você se sente, não te encontrei. Deixa ver, deixa a pergunta Que tem que pegar o sede, que tem que não ver Que tem que pegar o sede, que tem que não ver Que tem que pegar o sede, que tem que pegar o sede Que tem que pegar o sede, que tem que pegar o sede Que tem que pegar o sede, que tem que pegar o sede Que tem que pegar o sede, que tem que pegar o sede Deixa ver! Obrigado, gente!